Dia de festa. A bebeia tranquilidade na casa de Dona Gina. Por enquanto. Bruninha. E aí, galera. Dá licença aqui. Bruninha, minha gata. Ó aqui, ó. Brigadeiro aqui pra você. Ah, meu. Parabéns. Obrigado. Ô, Dona Gina. Dona Gina, quer comprar um pica-pau? Dona Gina. Ah, gente, você chegou, né? Você chegou. Vai brincar com as crianças, vai. Tem criança aí, Dona Gina? Tem criança? É, vai. Tudo isso. Vamos brincar. E aí, criançada. Dá pra jogar uma bolinha com vocês aí? É isso aí, mulher. Joga aí. Bobão. Ah, é assim, né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vâo. Procurador. Chega, Joselito. Você é sem noção, hein? Qual o seu problema? Você comeu merda quando era pequeno, né? 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 Pequeno. Meu Deus, eu acho que esse garoto tem problema, hein? Ai, meu Deus do céu, garoto safado, desgraçado. Eu vou botar pimenta nesse cocô e ele vai ver só. Ai, meu Deus do céu, esse garoto me mata. Meu Deus do céu, tem problema, tem problema. Não põe muito não, Deus me... Eu vou botar muito mesmo pra acabar logo essa coisa, meu Deus do céu. Ai, eu não quero saber, eu não quero saber. Vamos esconder, vem, vem, vem logo, vem logo. Olha lá, filha, olha. Ai, ai, agora ele vai bater. Não vai bater. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, não, não. Tem problema mesmo, filha. Não, não tem problema na cabeça. Ai, eu acredito, gente. Não, não, não. Não, não, não. Tia Adila. Oi? Quem fez esse brigadeiro aqui? Tá ruim? O Joselito, é. O Joselito. Ai, mas eu não pune com mim não, hein, galera? Ele não sabe brincar, ele é Joselito. O Joselito.